Ah, essa galera fica falando que, ah, usar stake muito alta, você é muito ganancioso. Meu, não tem nada a ver ganância com um stake. Tem gente que acha, ah, quando eu vou fazer minhas apostas eu uso 10%, eu uso 20%. Ah, você é muito ganancioso, tem que usar 2%. Não tem nada a ver essa porra. A stake que você vai usar na metodologia, ela tem que estar sempre ligada ao método, à variância da metodologia que você tem. Você tem um método que tem uma variância muito baixa e um em rate mais alto, por exemplo, ah, eu tenho um método que eu tenho 80% de acerto. Bom, é um em rate alto. Agora, qual que é a variância disso? Ou seja, quantos jogos você vai perder de forma seguida ou não? Qual que é a variância de... Ah, operei 100 jogos. Nesses 100 jogos ganhei 80 e perdi 20. Operei outro bloco de 100 jogos. Puta, nesse outro ganhei 50 e perdi 50. A outro bloco de 100 jogos. A ganhei 90 e perdi 10. A variância de um para o outro é muito grande. Então, usar uma gestão mais agressiva aqui é perigoso. Agora, quando você tem, cara, um bloco de 100 jogos operados. Ganhei 80 e perdi 20. No outro, ganhei 78 e perdi 22. No outro, ganhei 82 e perdi 18. Então, tudo muito próximo. Então, é uma variância menor. Então, aqui eu posso usar uma stake maior, sempre calculando o meu risco de ruína, óbvio. Mas, enfim, não tem falar que quem usa uma stake muito alta porque é muito ganancioso é uma cagada. O cara não sabe do que está falando. Você pode... Eu tenho métodos que eu uso, por exemplo, 10% da banca e é um método para operar under limit. A galera vai à loucura quando eu falo isso aqui. Under limit com 10% da banca. É uma metodologia chamada cachorro louco. E vai super bem. Obrigado. Tem uma variância incrivelmente baixa. um win rate altíssimo de 96% a 97%. Então, eu consigo usar uma stake maior. Enfim, não confunda as coisas. Não fique falando que quem usa stake alta é ganancioso. Isso é uma merda. Isso é uma cagada. E aí E aí E aí